Caramba, logo o bagulhinho da Copa, Júnior. Vamos feitar a rua? Tá, poxa, Júnior. Lembra da época que a gente feitou a rua? Oxi, várias vezes. Colocou as bandeirinhas lá, pintou o chão. Fez logo o mascote da Copa, lembra? Lembra qual é o nome do mascote da Copa? Você lembra o último nome? Último mascote da Copa? Fuleco. É, Fuleco meu. Não, não, não era Fuleco não, Júnior. Não era não. Era alguma coisa assim. Leleco. Leleco, sai daí, ó. Você lembra o nome do último mascote da Copa? Fuleco. Carro, Júnior. Carro, Júnior. Carro, Júnior. Carro, Júnior. Sai daí, gente. Sai daí, ó. Que dois, Júnior, gente. É um mascote só. Não, foi dois. O primeiro. Que chueco. Rapaziada, gente. A gente veio aqui na... Nossa, olha aquela carretilha, gente. Rapaziada, a gente veio aqui na loja de pipa, certo? Na casa de fogos, aqui no Caio B. A gente veio buscar uma carretilha para a gente estar fazendo uma brincadeira lá no dia das crianças, dia 16. No domingo agora, a partir das meio-dia, vai ter muita coisa. Eu já comprei a bicicleta. Assim que eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês. Vai ter bastante coisa, mano. A gente alugou lá bagulho de pula-pula, alugou uma parte de coisa, bagulho de pipoca, algodão doce, um monte de coisa para a criançada. Então, ó, vou deixar o flyerzinho aqui. Se você quiser encostar, pode encostar que vai ser daquele jeitão. Vai ser o quê, Júnior? Vai ser a noite dos adultos. Dia das crianças e... A noite dos adultos. Ai, Calica. Então, ó, trouxe a molecada aqui. O Júnior já está aqui também com a gente. O Breno também encostou. É de jeito, então... Esqueça o meu mano alemão aqui também. Menino da ZL. Ai, Calica. Você já aprontou aqui, já? Já, já. Já, né? E aí, pai? Primeiro, né? Boa. Mano, e tem várias carretilhas novas aqui hoje, hein, mano? Eu estava pensando aqui. Provavelmente vai ser... É, não tem como eu falar. É uma criança que vai ganhar, né, mano? Então, não pode ser tipo uma gigantona assim, tá ligado? Eu ia pegar uma daquelas ali, ó. Mas... Cê é louco. Não é não. Não é não. Tá muito linda aquelas ali, rapaziada. Dá uma liga. Ó a do super-homem. Cê é louco. Tá chamando essa aqui, ó. Tá chamando, né? De doze, né? E aquela ali de doze. Aquela ali também, né, rapaziada? Então, se você está chegando agora novo, seja muito bem-vindo. Certo? Eu te convido a deixar o like. Fiquei metas de 10, moleque, nesse vídeo. Se inscreve. Porque a gente está arrumando um milhão. Falta muito pouco aí. Falta menos de 100 mil inscritos. Beleza? Ajuda a gente a bater essa meta até o final do ano aí. Não esquece de deixar o like também. Metas de 10, moleque, nesse vídeo. E ativar as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Certo, rapaziada? Lembrando a todos vocês aí também que estão tendo um sorteio lá no Instagram. Falendo duas ócas da Dente Tubarão, a camiseta e a carretilha. É só ir lá pesquisar a pisola candelaria que vocês vão ver a foto oficial fixada lá. E também olhar as regras para vocês estarem participando. Beleza, rapaziada? Então, cadê? Vamos pedir para pegar, então? Tem que ver, mano. Por que você não comprar no seco aí para nós pintar? Sai fora. Cada um faz sua marca. Bota um dedo aqui, ó. Bito dele. Faz assim, ó. Sai marcando assim, ó. Olha ali, olha aquele óquinho. É, aquele óquinho ali é de malandro, hein? Tem que se preparar para a Copa aí já, mano. Porque eu vou ficar amarelo e verde. Assistir a Copa lá no quarto do Júnior, ó. Ah, ele botou a TVzinha lá, pô. Tá de cria. Vou logo mostrar o Cafu para ele. Não vai deixar não de assistir a Copinha lá, não? Rapaz, você tá casado, você tem que assistir com a sua mulher. Já vai levar uma mina você lá, né? Vou levar. Ah, olha lá. Tá ali, cara. João, ó. Então vamos pegar essa daqui então para dar uma olhada? Essa daqui tá boa. Achei bonitona essa daqui, hein? Dá uma girada aí, dá uma girada aí, meu. Sai até aí, Júnior. Giri, giri. Essa daqui tá da hora, mano. Nossa, essa daqui é bonita, hein, João. Você achou essa daí mais da hora? Hum? Você achou essa mais da hora? Essa? Tô falando, você achou essa mais da hora? Sim, mano. Do que aquela ali. Essa daqui é mais colorida, né? Mais colorida. Mano, e se a gente pensar em levar algumas de plástico? Quanto que tá as de plástico? Essas pequenininhas assim, ó. É. Tem pacote fechado? Tem pacote lá, ó. Aí, ó. Eita, preló. Um rinho e um fígado, rapaziadinha. É, mano. Pra gente botar nos balões, né? Mas só, vamos supor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carretilhas. Sessenta e três? É isso, né? Tá bom pra colocar lá nos balões, João. Pelo menos, tipo, esse aqui vai ser um prêmio. Madeira. Pra... Pra... Tá ligado? Não colocar, tipo, só tortada na cara. Uns balões vazios. É, é ódio. Colocar bastante prêmio, que é o dia das crianças, né? Então... Cadê? Escolhe... Escolhe um aí, então, Júnior. Desses aqui de sessenta quanto? É. Esse mesmo. Esse mesmo, então? Esse mesmo. Então, já peguei, já. Aqui vem quanto? Seis. Seis. Tá ótimo. Essa daqui. Vamos levar essa, essa daqui. Que? Levar essa daqui? Aí tá como. Caramba, rapaz. Essa daqui eu vou levar pro Joãozinho. Que mais, mano? Mano, falta agora... Deixa eu ver. Carretilha já tem. Carretilha já tem, né? Deixa eu ver. Linha é fogo, mano. Tem que ter e comprar a caixa, tá ligado? É. Cadê? Rapaziada, ó. A gente resolveu pegar uma linha de nylon fechada. Pode pegar pra gente aqui, pode? Quanto? Pode pegar essa daqui mesmo, de... A média aqui, ó. Duzenta já? Isso, duzentas. Isso. Já vem doze aqui, ó. De cria. Como a gente vai fazer aquela brincadeira lá do balão lá, rapaziada? E tipo... Pronto. Ó. Vai ser linha, certo? A gente vai colocar a carretilha. A bike como prêmio principal. E... Dinheiro. Nos balão, certo? E colocar a tortada na cara. Tortada na cara. E é isso. Fechou, rapaziada? Vamos ver quanto vai ficar aqui. Já vai deixando um like e se inscrevendo, hein? Rapaziada, então é isso, mano. Ó. A gente já pagou aqui certinho, certo? Vamos tá levando as coisas lá pra casa. Que? Aqueles peixinhos ali é da raiz, ó. Esses daqui... Ô, lobo, mano. Esses daqui era... É... Era dez centavos. Vai ficar do negro. Três por dez. Lá no Elias. Fala três por dez. Não, mas... A gente pagava o quê? Vinte e quinze centavos. Dez centavos, gente. Dez centavos. E depois foi pra quinze. Quinze. Era sério? Era, João. Lá no Elias. No Elias, João. Você dava duas garrafas de litrão pra ele. Lá te dava cinco. Tô falando pra você... É, o Júnior não é dessa época. Ele não só dava pipa. Mas você nem... Você foi começar a empinar pipa depois. Oxi. Oxi. Eu empinava aqui... Caramba, rapaziada. Tem dança aí de madeira, mano. Longar de fibra, mano. É... 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 Caramba, esses... Quando chegar lá, você vai ver se eu vou bambucar um latinho, João. O cara que sabe? Ele começou a empinar agora, mano. Não, não, não. Tem que respeitar. É sério, tem mesmo, João. Os peixinhos. Os peixinhos. O menino nem sabe, gente. Ele só tá concordando. Rapaziadão, então é isso, certo? Vai deixando um like, se inscrevendo no canal, entendeu? E vambora, rapaziada. Meu Deus. Rapaziada, e é o seguinte, mano. Encostamos aqui no Mineiro, certo? Porque sabendo que ele não tava... Mas a esposa dele já abriu pra gente aqui comprar o quê? Peixão pra gente distribuir no dia das crianças, certo? Tem peixão de 50? Saco com 50, peixão? Ou pipa? Ou só 25? É só 25. 25, né? E aí, Júnior? Os com 50 não estão nas suas caixas não, João. 50? Eu tava viajando e eu não vi na loja mais. Ah, não. Fica tranquila. 25 mesmo, né? É. Vamos pegar com 25 mesmo, então. Pega daqueles ali, ó. Aqueles... Pode ser pipinha mesmo, sem ser peixão. Isso aqui é a caspa, né? Esses daqui, ó. Isso. Tem mesmo? É mesmo? Ah, Calica, aqui, ó. Família. Ah, o mineiro já fez a boa, rapaziada. Então, ó. 50... É, tem 50. 50 peixão, certo? Será que tem de pipa também, Júnior? Ó. 100... É... 150, 200, 250, 300. O que tá daí, ó? 50, 100... Não, ali já tem 50, certo? Então, 100. 100. 150, 200. 250, 300. 300. Ah... Pega aí, Júnior. Pega aí. Ixi. 13. Ah... Ah... É só pra ver a diferença, pô. É. 50 peixão? Quanto que tá cada pacote desse com 50? Ah... Não sei. Cadê? Vamos pegar de pipinha também. O que que você acha, Júnior? De vez de só peixão. Tem que ver o valor agora, né? Comir ratos. É. Esquiz pequenininho, tá ligado? Rapaziada. Nem eu sei. Vai deixando muito like, se inscrevendo aí. Que o dia das crianças vai tá daquele jeito, mano. Eu espero que vocês encostem, hein? Quem puder, eu vou tá deixando o endereço. A gente já pegou o alvará lá da prefeitura pra fechar a rua. Vai tá top, certo? Então vai deixando um like, se inscrevendo e acompanhando o vídeo aí, família. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente resolveu aqui, ó. Pegar uma caixa fechada de peixão. Vem 25 pacote com 50 peixão aqui, certo? É 50 mesmo que vem aqui, mano? Vocês contou certinho? É 50. Você acha? Tem que ver já, tem que ver. Eu acho que é 25. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. É isso mesmo? É isso mesmo? Pode pôr então. Então tá no totalizando aqui, quantos peixão? 100, 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700. 600? 700. 700 peixão, rapaziada. 700. Esqueça tudo. Pra cima? Pra cima? Ah. Esses caras, rapaziada. Bora, bora. Pode guardar lá? Hã? Pode guardar lá. Uma Uber. Uma Uber. Uma Uber. Não, vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Eu não falo que já veio aqui de pé, mano. Ah, não. Não acredito não. Olha a da quebrada lá. Aboguei o cara. Sério? Imagina. Não dá não, mano. Rapaziada, vai deixando o like, se inscrevendo no canal. A gente vai chamar o Uber aqui, certo? E a gente já volta com vocês aí, beleza, rapaziada? Acompanhando o vídeo também no canal. É o seguinte, acabei de chegar em casa, certo? Uber deixou a gente aqui. Fala, mano. Bicho tá com sono, rapaziada. Dando dó dele virar assim quietão, mano. Não dá nem uma risada a viagem toda. Fala aí, velho. O bichão meu ficou embrulhando. Estrulha. Nossa, eu também tô morrendo de comer, rapaziada. Ó, seguinte. Vamos mostrar tudo que a gente comprou, certo? O dia 16, a partir das meio-dia, o Fly vai tá aparecendo aqui. Demorou? Quem quiser participar, colar, vai ter várias brincadeiras, ó. Vamos colocar com premium aqui, ó. Valendo essa caetilha também, uma das brincadeiras, certo? Ó. A bike que eu tinha falado pra vocês que a gente comprou. Tá sovinha. Eu comprei a cor unissex, né, rapaziada? Porque se uma menina ganhar também, ela pode levar. E se um menino ganhar também, né? Leva. Não feminino, não masculino. Unissex. Entendeu? Ó. Doze sacos de feixão. É... Setecentos. Aí comprei esses pipa aqui. Cada um vem vinte e vinte e cinco. Vem quatro pacotes aqui. Então, no total somando oitocentos pipas. E aqui também, como vai ser a brincadeira de balão. Quem estourar vai ganhar umas mini carretilhas. Vai ter a principal. É... Os balãozinhos a gente comprou aqui, ó. Tava lá no... Tem mais pipa. Tava lá no mercado e a gente comprou chantilly, né? Que vai ter tortada na cara. Vai ser daquele jeitão. É... Os pratinhos aqui. E as bexigas. E a linha de naio ali, ó. Cadê? E a linha de naio também. Boa. Isso. Vai ter esses creme pra vocês. Sem contar, rapaziada. Aqui a gente também alugou... É... Pula-pula. É... Negócio de bolinha. É... É... Piscina de bolinha. Isso. Barraca de... Algodão doce. De pipoca. Vai ter muita brincadeira lá. Vai ter o paredão de som. Vai ter o dia todo pra vocês aí, crianças aí. Valendo dinheiro. Valendo dinheiro. É... E o dinheiro também. Balão primeiro valendo dinheiro. E o Júlio também falou o que aí? A noite dos adultos. Dia das crianças e noite dos adultos, né? A noite dos adultos. A zona vai estar todo mundo presente aí. Certo? Quem quiser encostar... Quem quiser encostar... Não grava do lado errado, rapaziada. É estranho, né, mano? Já bota a mão na cara de vocês aqui. Você é louco, rapaziada. Mas quem quiser encostar aí, rapaziada. Conhecer a gente. A gente vai estar todo mundo lá curtindo aí. Demorou aproveitando o dia das crianças. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal dos moleques aqui. Do Júnior STI. Menino da ZL. Do Breno aí, certo? Se inscreve no canal de todo mundo aí. Que os moleques estão como. Na mesma pegada que nós. Gravando todo dia aí. E pra cima, rapaziada. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém cresce sozinho. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês. E conto com vocês no domingo. A partir dos meio-dia. Na festa aí das crianças. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.